Última aula do capítulo 4 do grupo 4 de Química, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 11 e o módulo 12. Os dois módulos vão ser feitos em uma aula só, para a gente poder ficar em dia com todas as nossas matérias. E o tema principal do módulo 11 e do módulo 12 é a tabela periódica. O grande marco da Química, todo mundo que já deve ter visto uma tabela periódica antes e sabe que iria estudar ela lá na matéria de Química. Até pouco tempo atrás, seria apenas para o ensino médio. Depois, nós podemos perceber que o nono ano também recebeu essa ideia de estudar Química, entender as ciências como também o estudo da Química. E a partir de agora, também pelo infinito, não sei se vocês do nono ano já sabem, mas o sexto ano já começa a haver pequenos pedaços de Química lá no material deles, de ciências naturais. Então você acaba tendo uma ideia de Química, de Física e de Biologia desde o sexto ano. Não só isso, gente. Também já foram encontrados pedaços da matéria de Física de vocês lá no livro do quinto e do quarto ano. Então, todo mundo está estudando um pouquinho de Química e esse é o grande marco da vida de vocês, não é mesmo? Quando a gente vai falar sobre a tabela periódica. A tabela periódica é bastante enigmática e, ao mesmo tempo, ela serve como uma grande biblioteca. Sim, porque a tabela periódica vai resumir em um único local dezenas de informações sobre o seu principal tema, que são os elementos químicos. Os elementos químicos no mundo foram sendo descobertos no decorrer da história e foram começar a ser estudados. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje em raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade. Tem tabelas periódicas que apresentam o final da distribuição eletrônica de cada um dos seus elementos. E aí outras coisas que são imprescindíveis para estar na tabela periódica. Qual seria a massa? Qual seria a quantidade de elétrons? Qual é o peso daquele elemento químico do seu átomo? A gente sempre tem que lembrar que o elemento químico, em química, a gente vai estudar basicamente o átomo. Então a gente vai entender esse átomo e como ele pode ser tão diferente e classificado através da tabela periódica. Só que antes disso, nós temos alguns assuntos a tratar. O primeiro deles, gente, é aquela nossa grande aviso do começo de aula. Todas as quintas-feiras, exceto feriados, que foi o que aconteceu no dia 11, às 8h40 da manhã nós temos as correções da semana anterior de química. Então a gente, a cada quinta-feira, nós vamos tirar as dúvidas sobre o material de química, sempre lá no aplicativo Zoom. E toda sexta-feira você tem aqui no YouTube um encontro marcado comigo com a aula de química da semana, onde nós vamos ter o assunto da semana. Na semana que vem nós já vamos encontrar o nosso primeiro simulado. Eu espero muito que vocês estejam estudando muito de verdade e possam passar por esse momento de simulado muito tranquilo. Ok? Nono, mano. Então, para início da nossa história, nós vamos lá para o organizador visual. Ele fica na página 154. Em todas as nossas matérias aqui no nono ano, eu quero que vocês sempre dêem uma olhadinha nesse organizador visual para você entender, primeiro, o que é que você vai estudar. Segundo, uma revisão do que você já estudou. E terceiro, pegar alguma informaçãozinha necessária aí no organizador visual. Inclusive, gente, eu até mesmo dou de ideia para vocês fazerem um... Acrescentar o que vocês queiram acrescentar já nesse organizador visual. Notem o seguinte. Esse organizador que já vem no livro de vocês, ele é uma base. Uma base muito boa, aliás, de organização. Só que se você quiser acrescentar outras informações, você pode. Puxa a setinha, faz um outro quadradinho e escreve a informação que você acha necessária. É muito importante a gente utilizar desses organizadores visuais porque eles servem como resumo de tudo aquilo que a gente já estudou. Então, você acaba pegando muita informaçãozinha, agrupando para ficar no local de fácil acesso e que você possa estar sempre observando, olhando e resumindo a cada momento em que a gente for estudando alguma coisa. O nosso capítulo 4, ele fala, então, dos elementos químicos. A gente já viu, inclusive, na aula passada. Além disso, nós vamos estudar dois grandes temas durante todo o grupo 4, que são as semelhanças atômicas, onde a gente trabalhou elas lá no módulo passado, nas propriedades interatômicas, e a classificação periódica, que é o assunto de hoje. Gente, entre semelhanças atômicas, o que a gente já estudou? O que é um isótopo, que tem o mesmo número de prótons? O que são átomos isóbaros? Eles possuem o mesmo número de massa, o valor da massa é igual. Ou, então, muito parecido, que quando a gente arredonda fica igual. Isótonos. Acontece quando nós temos o mesmo número de nêutrons. E o último são os isoeletrônicos. Onde é que eles são encontrados? Quando é que a gente encontra? Quando é que a gente sabe que um elemento, um átomo e outro, de elementos diferentes, são isoeletrônicos? Quando a finalização da sua distribuição eletrônica é a mesma. Não é necessário ter a mesma quantidade de elétrons. Na maioria das vezes é. Mas notem que a palavra elétrons é omitida daí. Entendeu? Beleza? Classificação periódica. A classificação periódica nós temos três grandes pontos para vocês incluírem aí. E são pontos que a gente vai estudar hoje. Vai ser uma aula até bastante longa, mas fiquem tranquilos que vão ser de muito fácil entendimento, gente. A tabela periódica, ela parece um monstro de sete cabeças, mas na verdade ela só tem oito. Brincadeira, ela é muito tranquila. Quando a gente passa a observar como é que ela foi organizada, ela fica super tranquila para a gente observar e pegar as informações certas de cada elemento químico. Então quais são os pontos principais que nós vamos ver hoje na classificação periódica de todos os elementos? A primeira coisa que nós vamos ver é o histórico, como foi que foi construída. Porque a tabela periódica não foi construída do dia para a noite por uma única pessoa. Ele já construiu essa tabela inteira, pronto, acabou. Não! Inclusive, galera, só para vocês saberem, até o ano passado já foram descobertos novos elementos químicos e novas informações que são acrescentadas até hoje no modelo da tabela periódica. Então todas as vezes que a ciência vai evoluindo e vamos descobrindo novas características para os átomos, nós vamos acrescentando essas características e essas informações na biblioteca dos átomos de fácil acesso. Que biblioteca é essa? A tabela periódica. Nós vamos dar uma olhada no histórico. Nós vamos falar um pouquinho aí de quem foi Mendeleev que falou aí da massa atômica. Tem alguma coisa a ver? Você lembra aí Mendeleev, massa atômica. Mas o que tem a ver? A gente vai ver na aula de hoje. Próxima, Mendeleev, número atômico. Então cada cientista foi criando a sua maneira, o seu método de como classificar todos os elementos químicos existentes no planeta Terra. Um vai utilizar uma forma, o outro vai utilizar outra. Você pode criar a sua própria tabela periódica seguindo alguns critérios e algumas semelhanças atômicas. Então a gente vai utilizar muito o que foi, o que é semelhante entre um átomo e outro para poder agrupá-los no mesmo canto. Para poder ficar mais fácil para a gente entender como é que deve ser montada essa tabela. Outro ponto principal que nós vamos ver é as linhas e as colunas da tabela periódica. Existem dois tipos de linhas, a linha vertical, chamada de colunas, ou as linhas horizontais, chamadas de períodos. Eu vou falar direitinho quando a gente começar a ver a classificação e como é que essa tabela periódica foi organizada. Lembrando sempre que vertical são grupos ou famílias, horizontal são períodos. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Próximo ponto a ser encontrado e a gente vai ser exemplificado e explanado com maior propriedade são as propriedades periódicas. Como é que essa tabela periódica nos ajuda a entender algumas propriedades dos elétrons? Ou dos átomos? Como é que isso pode acontecer, gente? Pela sua organização nós podemos ver quais são os elementos químicos com maior eletronegatividade, com maior eletropositividade. Quais são aqueles que se diferem por raio atômico? Quais são aqueles que se diferem por energia de iniciação, energia de ionização, energia de reação química? Tudo isso é possível ser observado apenas olhando a organização da tabela periódica. Então, o que eu falo para vocês, gente? Como essa aula é gravada, eu vou fazer um pedido para vocês. Pause esse vídeo, vai lá no Google, escreve assim, imagens, tabela periódica. Você vai encontrar várias, inclusive algumas que eu possa ter utilizado nesse site, nesses slides da aula de hoje. Dá uma olhadinha, baixa essa tabela periódica. Se eu não estou enganado, vocês já receberam uma tabela periódica nos livros lá do grupo do primeiro bimestre. Veio um encartezinho com a tabela periódica. Então, assim, peguem uma tabela periódica. Se você estiver no seu caderno, eu tenho alunos que possuem tabela periódica no caderno. Se você tiver ela, olha para ela, fica olhando para essa tabela periódica. E se você conseguir aqui pelo computador, baixa e fica observando durante a nossa aula. É muito importante você ter uma tabela periódica para ficar olhando essa grande biblioteca e entender cada ponto dela, que é o que eu vou trazer hoje para vocês também. Ok? Então, vamos lá, Nono Ano. Vamos começar, então, a entender a tabela periódica. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. O que é a tabela periódica, então? A tabela periódica é uma tabela de consulta de dados. Como eu comentei antes, uma grande biblioteca onde você vai lá consultar dados dos elementos químicos. E todos eles são de extrema importância de verdade. Uns vão dizer quais são os melhores elementos químicos para a reação química. Outro vai dizer qual é a massa desse elemento químico. Outro vai dizer a quantidade de elétrons, o número atômico. São coisas muito importantes e que vocês vão utilizar nos estudos de química por todos os anos. Nono, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia é chamada de séries, né? Primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio. Ainda hoje, ela pode sofrer alterações. E foi o que eu comentei com vocês agora há pouco. As principais alterações que já foram encontradas na tabela periódica, elas têm a ver com descoberta de novos elementos. Distribuição eletrônica, como eu já comentei com vocês, é onde elas podem ser observadas. O peso, a massa, na verdade, de cada elemento químico. Ele é muito importante e todas as vezes com que a gente descobre novos materiais para pesar, propriamente dito, nós podemos encontrar algumas diferenças poucas, bem milimétricas, bem nanogramas de diferença. Mas isso é muito importante e é a diferença entre você fazer, por exemplo, um medicamento ou um veneno. Ou uma bomba e uma coisa que não vai explodir. Então, essas nanogramas, elas são extremamente importantes para a gente poder entender como fazer as reações químicas. Inclusive, gente, temos aula de reação química do terceiro bimestre lindíssimas, incríveis. Vocês vão adorar. Sério, muito, muito legal. Sério, gente. O terceiro bimestre lindo. Continuando. Ainda hoje, ela sofre essas alterações e elas são mais para ser a organização, ela ser melhor organizada e melhor estudada. Quando a gente fala de didática, a gente fala do estudo dessa tabela periódica. Até o século XVIII, conheciam-se apenas 33 elementos químicos. Chegou a um ponto aí perto da época de 1900... no século XX, já 1920, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Para quem assistiu os crimes de Grindelwald, nós temos um grande alquimista nesse filme. Nessa época, ainda só haviam sido descobertos cerca de 80, não, 50 elementos químicos. Então, a descoberta foi acontecendo ao longo da história. Aqui nós temos aí o século XVIII, nós vamos falar também da Grécia Antiga, nós também vamos falar aí da modernidade, da Renascença, onde foram encontrados vários outros tipos de elementos químicos que já estavam sendo utilizados durante a Idade Média e até hoje são encontrados elementos químicos ou então produzidos via laboratório. A partir daí, com o avanço da tecnologia, muitos outros elementos foram descobertos e hoje existem mais de 115 elementos químicos descobertos. Não foram criados exatamente, eles foram descobertos na nossa planeta. Então, esses elementos químicos, eles são descobertos, eles não são criados. É possível criar pelo laboratório? É. Mas a maioria deles, quase todos eles, são encontrados na natureza. Ok? Vamos conversar um pouquinho, então. Desde a Grécia Antiga, era possível se identificar alguns tipos de elementos químicos já utilizados, como o ouro, a prata, o cobre. Então, até mesmo esses nomes são utilizados até hoje para determinar alguns pontos aí da Idade Antiga. E nesses pontos, o ferro também já era descoberto, já tinha sido identificado. E nesses pontos, eles foram então se agrupando de qualquer maneira em listas ou então em tabelinhas. E isso foi feito até 1829. Nesse ano, esse rapaz que está aqui embaixo, aqui ó, nessa imagenzinha aqui, o Johan Ulfgang Doberheim. Esse cara, o Doberheim, meu alemão é horrível, desculpem, mas é isso mesmo. Doberheim. Inclusive, eu descobri que alemão é parecido com inglês, é maravilhoso. Gente, eu vou aprender alemão também para a gente conversar nas aulas. Então, o Doberheim, ele agrupou os elementos pela primeira vez de forma lógica. Até então, é tipo assim, ei, quais são os elementos químicos que vocês conhecem? Ah, prata, ouro, ferro. Ah, legal, vou fazer um desenho para eles. Pronto, vocês vão usar esse desenho aqui. E estava organizado, estava arrumadíssimo. Parece as coisas da Tia Talita, né? Brincadeira. Mas o Doberheim, ele virou então em 1829 e falou o seguinte, tá, eu vou organizar esses negócios aqui de algum jeito e vou criar uma forma de poder organizar eles através de estrutura, através de uma lógica. Eu vou utilizar um dos parâmetros, uma das características desses elementos químicos e vou agrupá-los. O que foi que ele fez? Ele reuniu então os elementos químicos conhecidos em tríades, em grupos de três. Então, a gente pegava aí três com três, com três, com três. Mas eram de qualquer maneira? Não. Olha só o que ele fazia. Ele pegava três elementos semelhantes, que tinham uma cor parecida, um peso atômico parecido, algumas propriedades, principalmente a radioatividade, que estava sendo na época bastante pesquisada, Então, isso tudo ele foi fazendo e foi fazer então, ele pegou a média da massa atômica. Então, ele falou assim, ah, tá, eu não vou fazer por radioatividade não, porque nem todo elemento químico é radioativo. Então, aí eu não ia fazer o estudo com todos eles. Eu não vou pegar o peso atômico porque, não, sabe? Eu vou usar o peso atômico. Então, eu vou pegar lá a massa atômica e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar três elementos químicos. Eu vou somar o primeiro e o terceiro, fazer uma média, e essa média vai me dar o segundo elemento químico. Então, ele fez isso. Ele fez uma média das massas atômicas, onde o primeiro e o terceiro teriam uma média aproximadamente igual à massa atômica do segundo elemento. E ele foi dividindo essas tríades, esses encontros de três, formando, então, as chamadas tríades de Dobenheim. Esses grupinhos de três, esses pequenos grupinhos de três elementos, eram chamados de tríades de Dobenheim. Sempre lembrando, Dobenheim, massa atômica. Como exemplo, eu vou trazer os próximos slides para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós tínhamos a massa atômica, os elementos químicos encontrados em 1850. Nós temos, então, o lítio junto com o cálcio. A tríade era lítio, sódio e cálcio. Então, a gente pegava a massa atômica do lítio, que é 7, com a massa atômica do potássio, que é o K, não é P. Tá bom? Potássio em química é K. E eu vou dizer para vocês e vou mostrar para vocês porque nós temos essas diferenças, já já, na organização da tabela periódica. Então, vamos lá. 39 mais 7 dividido para 2, que é a média, vai dar uma média, então, aí do sódio, que dá 23, aproximadamente 23. Cálcio, estrôncio e bário. A soma entre o cálcio, a massa do cálcio, e a massa do bário tinha que ser, a média dele tinha que ser igual à do estrôncio. Então, 40 mais 137, dividido por 2, dava 88,5. É quase a mesma coisa do estrôncio, que é 87. Aqui nós temos o fósforo e o estrômbio. Estrômbio é meu passado. O SB é o antimônio. Tem nada a ver uma coisa com a outra, eu sei, gente. Mas vamos lá. A soma entre fósforo e antimônio, então, a gente somava 31 com 122, fazia a média dessa soma, que dava 76,5, tinha que ser aproximadamente igual à massa do segundo elemento, que é o arsênio. Aqui o AS, arsênio, que dá 75 e a média deles dá 76,5. Vocês conseguem perceber que não dá exato? Eu acho que sim, né? Ficou bem claro. E é justamente isso que fazia com que muitos elementos ficassem esquisitos. Porque, por exemplo, nós temos elementos que possuem massa bem parecido com esse 76, que não é o arsênio. Isso fazia com que a tríade de Doberheim não fosse exata. É a primeira forma de você tentar agrupar os elementos químicos, mas eles não eram muito eficazes, sabe? E aí, ainda nós tínhamos um outro ponto. Quando a gente fazia essa divisão, e aqui nós tínhamos um exemplo de tríade, que nós temos aqui do ladinho, quando a gente fazia esse tipo de divisão de média e de massa, você só está priorizando a massa. E como a gente já viu lá no módulo passado, existem elementos químicos com a massa bem semelhante. Inclusive, essa semelhança entre massas é chamada de quê? Exatamente, de isóbaros. Então, nós temos os isóbaros, que tem essa massa muito parecida. Então, tá, eu faço essa divisão, e aí faço a soma, a média, dá um número, mas eu tenho um isóbaro. Então, eu posso pegar um outro elemento químico que tem a massa muito parecida, e colocar aí no lugar. Então, fica desorganizado ainda. Fica esquisito ainda. Não podemos deixar de pensar que foi a primeira vez que eles tentaram organizar isso. Foi a primeira pessoa, uma das primeiras, na verdade, que apresentou os estudos químicos e falou assim, gente, vamos tentar organizar aqui, porque está bagunçado. Nós já temos muitos tipos de elementos químicos descobertos. Não dá mais para fazer só listinha, porque as listinhas iam dar páginas e páginas. Então, assim, vamos organizar? E vamos organizar de que jeito? Para ficar em uma página só, de fácil alcance de cada um. Então, veio a tríade de Dobenheim. Continuando, gente. Logo depois do Dobenheim, em 1869, veio Dmitry Ivanovitch Mendeleev. É o carinha que está aqui embaixo. Esse russo aqui que está aqui embaixo. Dmitry Ivanovitch Mendeleev. O que foi que ele fez? Ele agrupou, então, os elementos químicos não de acordo com a massa. A massa ele deixou quieto num canto. Ele começou a ver o peso atômico e todas as características fisico-químicas de cada um dos elementos químicos. E aí ele foi colocando, então, guiando-se pelos ideais da ciência grega, onde os gregos já começavam a pensar um pouquinho sobre as características fisico-químicas, mas muita coisa ainda não tinha sido descoberta na Grécia Antiga. Os estudos alquímicos, eles começaram a ser feitos principalmente depois da Idade Média para a Idade Moderna. E eles são guiados pelos ideais da ciência grega como a síntese e a simetria. E agora eu quero falar para vocês sobre essas duas coisas. Síntese é o processo de criação e simetria são as igualdades, o que é simétrico. O que foi que o Mendeleev fez? Ele ordenou os elementos químicos conhecidos na época, que já tinham cerca de 60. Lembra que lá com a tria de Dobenheim só tinha 50. Agora nós já temos 60. Já foram descobertos 10 em pouco tempo, inclusive. E desses 10, eles foram colocados, então, em 12 linhas horizontais em ordens crescentes de massa atômica, de tal modo que os elementos com propriedades químicas semelhantes se localizassem na vertical, nas colunas. Então, ele foi fazendo um monte de linha horizontal e depois um monte de linha vertical, que é muito parecido com o que a gente utiliza hoje de tabela periódica. Entre essas propriedades estavam a valência na combinação com os elementos. Então, o que é valência? Aquela última camada de elétrons. Lembra a camada de valência? Pois bem. Com isso, ele ainda utilizou alguns exemplos, como os átomos mais simples de exemplo. O hidrogênio, o cloro e o oxigênio. Elas são moléculas um pouco mais fáceis de serem estudadas. Por isso, ele utilizava principalmente a base delas. E aí vem, então, a primeira lei periódica dita pelo meu amigo Benelive aqui, que ele dizia o seguinte. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente em função de sua massa atômica. E aí nós temos a primeira lei periódica. A primeira vez que a gente vai entender por que é importante colocar isso numa ordem periódica. Por conta das propriedades químicas e físicas. Eu até, no começo da aula, comecei a falar pra vocês de eletronegatividade, eletropositividade e... Isso tudo são propriedades químicas e físicas. E essas propriedades vão sendo organizadas e variadas de acordo com a periodicidade da tabela periódica. Lembrando que ele também utilizava a massa atômica, o peso atômico das moléculas. Parecido com o que o meu amigo Doberheim fazia. Só que muito mais avançado, muito mais evoluído do que o Doberheim. E aí nós temos a primeira tabela periódica propriamente dita, feita lá pelo Mendeleev. O que aconteceu? Na sua tabela lá do Mendeleev, os elementos eram organizados de acordo com a ordem crescente de massa atômica, em filas horizontais. Nas colunas, eram agrupados elementos de propriedades semelhantes. E com as descobertas de novos elementos e tudo mais, ele foi criando algumas lacunas. Dá uma olhadinha aqui, gente. Dá uma olhada aqui que nós temos o período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6, até o 12. Lembrando que a gente só conhece até o 7 na eletrosfera, mas tudo bem. E ele foi colocando aqui o grupo 1. E foi colocando todos aqueles elementos que são parecidos entre si. Então aqui nós temos o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o cobre e por aí vai. Depois ele colocou lá no grupo 2. O berílio, o magnésio, o cálcio, o zinco e vai baixar. E isso ele foi organizando. Só que toda vez que ele ia fazendo isso, ele percebia que tinha alguns elementos químicos que não tinham sido descobertos, mas que eles poderiam ser descobertos. Tá, tio? Então ele era evidente? Não. Porque as propriedades diziam que estava faltando algum elemento ali. As propriedades fisico-químicas, as propriedades de número de prótons, o número atômico. Então ele meio que sabia que estava faltando alguma coisa. Galera, aqui está faltando um elemento químico que a gente ainda não descobriu. Mas a gente ainda pode descobrir. Então deixa esse espaço vazio, como estão aqui, porque a gente vai descobrir. Por enquanto ainda não está muito descoberto, mas certeza que a gente vai descobrir, porque a natureza pode ser previsível. Era isso que ele também falava. Com isso veio o Henry Monserley. Em 1913, o Monserley começou a organizar, então, a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, não mais massa. Lembrando sempre que aquelas massas, elas tinham, ainda existem os isóbaros, então tem muita massa parecida. E foi utilizando o conceito de isóbaro que o Mendeleev parou de criar as tríades. Porque as tríades, elas acabavam confundindo muitas, porque tinham muitas massas parecidas. E aí ele organizou naquela tabela. Então tem o 75, o 76 e vai indo. Só que essas massas atômicas também dão uma característica de massa e excluem as outras características. Por mais que Monserley falasse, então, das características fisico-químicas, ainda pelo atômico, não era possível prever muita coisa e organizar muitas formas de organizar essa tabela periódica. Foi somente em 1913, quando o Monserley apareceu, que ele falou o seguinte, não, então eu vou fazer, então, a minha ordem crescente do número atômico e eu vou excluir a massa, apesar de que na minha tabela periódica eu vou mostrar a massa, eu vou mostrar o número atômico, eu vou mostrar a sua forma de distribuição eletrônica, então eu vou agregar muito mais informação aos elementos químicos do que estava sendo feito antes. E aí veio as primeiras características que ele organizou da nossa tabela periódica. Detalhe, gente, esse modelo de tabela periódica é a mais utilizada até hoje. Claro que a gente pega a tabela do Monserley com os elementos químicos descobertos na época e vai acrescentando os novos elementos químicos que vão sendo descobertos. Mas a base mesmo da tabela periódica atual ela é feita e caracterizada pelo Monserley. Então nós temos as principais características periódicas. Se eu não me engano, são oito, então eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada uma delas e peguem a tabela periódica. No livro de vocês também tem uma tabela periódica. Ela está na página 146. Então está aqui. Eu vou utilizar ela depois para poder mostrar para vocês um pouquinho melhor algumas outras propriedades. Então fiquem tranquilos. Por que eu estou pedindo para vocês pegarem agora? Para vocês já irem observando o que eu quero que vocês olhem com cada característica da tabela periódica que eu vou apresentar agora. Primeira delas. Vamos lá. A tabela periódica atual está organizada em linhas e em colunas de ordem crescente do menor para o maior de número atômico. Então nós vamos começar. Hidrogênio tem número atômico 1. Depois nós vamos para o hélio. Tem número atômico 2. Depois a gente vem para cá. Lítio. Número atômico 3. E vai aumentando de número atômico no decorrer da sua periodicidade. Segunda característica da tabela. As linhas verticais são denominadas grupos. Então grupo. Essas linhas verticais também são chamadas de colunas. Então grupos ou famílias e são divididos em dois grandes grupos numerados. Aqui nós temos o grupo externo e o grupo interno. Essa parte de baixo aqui interno. Essa parte de cima aqui externo. São os dois tipos de grupos que nós temos nessas linhas verticais. As famílias 1, 2, 13, até o 18 tem elementos químicos representativos. Ou seja, possuem nome próprio. Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira família. Família 1A. Essa família é chamada de metais alcalinos. Nessa família o hidrogênio não faz parte exatamente porque ele é um gás mas todos os outros são metais alcalinos. São chamados de metais alcalinoterrosos. Alcalinoterrosos. Ok? Esses dois grupinhos aqui, 1 e o 2. Depois disso nós vamos passar essa parte aqui todinha que são os Bs grupos Bs. Vamos continuar aqui no grupo A. Nós temos o grupo 13 que é chamado de grupo do boro onde o primeiro elemento químico da família é o boro. Na minha época a gente também chamava de família do boro. Não sei porquê, mas enfim. Tem um nome lá de família que eu mostrei para vocês no 2. Pois é, a gente chamava mais de família do boro. Depois nós temos a família do carbono ou grupo do carbono que é o grupo 14. grupo do nitrogênio ou família do nitrogênio que é esse grupo 15 começando então pelo nitrogênio. Então, nitrogênio para baixo. Nós temos o grupo 16 chamado de calcogênios começados pelo oxigênio boa ou também chamado de família do oxigênio. Eu gostava mais de família, não sei porquê. No grupo 17 nós temos os halogênios começados pelo flúor e a gente vai falar bastante dos halogênios lá em reação química. Ok? E o último grupo é esse grupo azulzinho aqui. Chamado de gases nobres. Por que eles têm esse nome? Primeiro, porque são gases. Óbvio, eu sei, calma. e segundo, porque eles são o grupo da tabela periódica mais estáveis que existem. Quase nunca fazem reação química. Quase nunca. Porque para fazer reação química, gente, deixa eu contar um negócio logo para vocês. A molécula precisa estar instável. Como os gases nobres, eles são extremamente estáveis, não faz reação química fácil. Na verdade, é muito difícil você ter uma reação química com gases nobres. Ok? Quarta característica periódica. A família numerada de 3 a 12 aqui são chamadas de famílias de transição e não possuem nome próprio. Só são famílias de transição mesmo. Pronto, acabou. Ah, tá. Tem uma pequena diferença. Tem a família de transição externa e a família de transição interna. Os lantanídeos e os actinídeos posicionados na parte inferior da nossa tabela são chamados de elementos de transição interna. Eu já tinha falado isso lá no 4, mas aí juntou um 4 com 5. Lantanídeos e actinídeos são essas duas linhas. A linha de cima é os lantanídeos, começando pelo elemento químico chamado... Olha só, gente. Olha que incrível. Qual é o nome do elemento químico? Lantanho. E o do segundo? Actinídeo. Então os actinídeos é a família que começa com actinídeo. Eu sei, é óbvio. Eu tô ouvindo a Richelle rindo da minha cara agora, mas... Vamos continuar, então? Próxima característica periódica. Falei que era 8? Falei. As linhas horizontais são denominadas períodos e correspondem ao número de camadas eletrônicas. Lembra lá na aula de camada eletrônica, na distribuição eletrônica, onde a gente entra com a distribuição eletrônica. Eu tenho aqui um exemplo. Só um minuto. Pronto. Fui pegar lá o nosso slide antiguinho. Lembra que quando a gente conversou sobre distribuição eletrônica, a gente falou dos níveis de energia que vão do número 1 ao número 7? Agora eu quero mostrar um negócio pra vocês dentro... Olha só. 1 2 3 4 5 6 7 Cada linha horizontal, por mais que não tenha nada aqui no meio, mas cada linha horizontal dela corresponde a um nível de energia onde termina a distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, eles acabam sua distribuição eletrônica no subnível 1. O lítio, o berílio, o boro, o carbono, eles todos terminam na unidade 2, no nível 2 de energia. Nível 2. Os outros vão terminando, então. Nível 3, 4, 5, 6 e 7. Detalhe, os elementos que estão aqui embaixo na base da nossa tabela periódica, não os lantanídeos, eu estou falando aqui, são os que possuem os piores distribuições eletrônicas que a gente vai fazer, são números muito grandes, igual aquele da atividade que a gente fez na aula via Zoom há um tempinho atrás. Pois é, isso mesmo. Voltando para o nosso slide de hoje, vamos lá. Número 7. O elemento químico é representado por um símbolo que corresponde ao seu nome original em latim. E agora nós vamos conversar do porquê dessa língua ser usada na ciência. O latim é uma língua morta, ou seja, não existe mais nenhum outro país que fale latim que tenha o latim como língua própria. Essa língua morreu. Mas, como ela morreu, ou seja, ela não vai ter variações, então o latim vai ter uma palavra só para um substantivo só, pronto, acabou. Não vai ter uma mudança, uma evolução linguística, que é o que acontece em português, inglês, espanhol, nas línguas ativas, nas línguas vivas. Por isso a gente utiliza o latim. Ele é comum para todo mundo do mundo, então todo mundo vai utilizar o latim e é uma língua que não vai mudar, porque ela já é uma língua morta. Por isso nós utilizamos os nomes dos elementos químicos lá no latim. Então, observa. Nós temos o elemento químico sódio e o nome dele em latim é natrium. Por isso que o seu símbolo é N-A. Então, N-A é o sódio. Próximo. Argentum é o nome em latim para a prata. Então, o seu símbolo é AG. Próximo. Ouro. O ouro tem o seu nome em latim em aurum. Por isso que o seu símbolo é AU. Lembra que eu falei para vocês do potássio? Então, o potássio em latim é chamado de calium. Por isso que o seu símbolo é a letra K. E a última característica da tabela periódica. Além dos nomes e símbolos, a tabela periódica vai fornecer número atômico, massa atômica, característica da distribuição eletrônica da última camada e quase todos os tipos de informações que você queira dar sobre aquele elemento químico. Então, ela é muito mais completinha. Aqui no livro de vocês, vocês vão encontrar e eu vou mostrar agora para vocês a tabela periódica que tem no livro de vocês aqui, vocês vão encontrar então essa tabela periódica normal, atual. Lembrando que no do livro de vocês, vocês vão encontrar então o elemento químico e o símbolo que tem nele, o número atômico do ladinho dele, o símbolo químico, o nome dele em português, o peso atômico, a massa dele, a distribuição eletrônica e ele também é variado por cores e essas cores é bastante importante. Lembra que eu comentei com vocês que a gente poderia dividir cada família entre metais, metais alcalinos, calcogênicos, halogênicos, etc? Pois é, essa é uma das formas de classificação. tem uma outra classificação muito mais resumida, mas é bem interessante também, que é a seguinte, primeiro tipo de classificação que nós temos, nós podemos dividir a nossa tabela periódica entre metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio que fica sozinho jogado no meio do teto. Pronto. Essa é a primeira classificação de elementos que nós podemos ter em química. Ele vai falar do quê? Quais são os metais? Os metais, em geral, são sólidos em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que na temperatura ambiente ele é líquido, mas é o único que tem essa diferença, é a única diferença que o mercúrio tem dos outros. Todas as outras características, o mercúrio é igual aos metais. Quais são essas características? São bons condutores de eletricidade, então eles vão conduzir eletricidade, calor, e são facilmente transformados em lâminas e em fios. Essa é a característica básica de todo metal. Quais são as características dos não metais? Os não metais, eles não são muito bons, na verdade, eles são péssimos. Condutores de calor e eletricidade apresentam estado físico variado, então você vai encontrar o cloro, o flúor e o nitrogênio em gases, e o bromo é líquido e os demais são tudo sólido. Então assim, não tem um estado físico da matéria predominante nos não metais. Eles podem ser os três. E os gases nobres? Eles são pouco reativos, como eu já comentei antes com vocês, ela é uma fila toda onde eles são muito estáveis, então você não tem grandes problemas de reação química, são estáveis. e nós temos o hidrogênio que, enfim, ele não é exatamente, ele não faz parte de gases nobres, ele é um gás, mas não faz parte de gases nobres, não faz metal, não faz parte de metais, porque ele apresenta características muito individuais, então ele é praticamente um grupo solitário, só ele mesmo. Ok? Continuando, agora nós vamos dar uma pausa, eu quero que vocês pausem o vídeo, vão beber uma água, vão no banheiro, porque a gente vai começar a parte 2 da nossa aula agora, a gente vai falar das propriedades periódicas e as aperiódicas, e o que significa cada uma delas, ok? Então dá uma pausinha aí no vídeo, vai lá beber uma aguinha, vai no banheiro rapidão, e volta para assistir o finalização da... Fizeram o que eu pedi? Joia! Vamos lá, então vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Uma propriedade, ela será periódica se ela se repetir regularmente, então se ela tiver esse processo de repetição, ela é periódica. Quando ela não tem essa repetição, ela é aperiódica. Então uma propriedade não periódica, aperiódica no caso, se apenas aumentar ou diminuir com o número do... ou com o aumento do número atômico. Por exemplo, a massa atômica, que vai aumentando no decorrer do número atômico. isso não quer dizer que seja periódica, ela não vai aumentando de dois em dois, ela vai aumentando. Às vezes aumenta três, aumenta um, depois aumenta três de novo, ela só vai aumentar. Não tem uma periodistade, não tem um padrão. Ok? Então periódico, padrão, aperiódico, não tem padrão. Ok? E a gente vai falar agora do raio atômico. E é muito interessante a gente começar pelo raio atômico, porque assim, nós temos um problema aí no raio atômico. O raio atômico, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno que não tem como saber qual é o tamanho dele. Então o átomo, ele é muito pequeno. Com isso, o que a gente faz para poder aproximar essa medição? Nós vamos pegar dois átomos do mesmo elemento químico, então dois átomos de hidrogênio, dois átomos de carbono, dois átomos de nitrogênio, e nós vamos juntar os dois, um do lado do outro. Juntei aqui. Igual está aqui embaixo. Aqui nós temos um átomo e outro átomo. Do mesmo elemento químico, eles são iguais, o elemento químico aí é igual. Aí você vai pegar a distância entre o núcleo de um até o núcleo do outro e vai dividir por dois. Pronto. Dá, então, o raio do átomo. É assim que é feito o cálculo de raio atômico. E como é que ele acontece na tabela periódica, gente? É interessante isso. Ele vai diminuindo de cima ou de baixo para cima. Ou seja, ele vai crescendo de cima para baixo e da esquerda para a direita de vocês. No meu caso, é da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda. Fazendo com o quê? o hélio tenha o menor raio atômico e o frâncio tenha o maior raio atômico. Então, como ele vai aumentando de cima para baixo, nessa linha, o átomo do hidrogênio tem o raio menor do que o lítio, que é menor do que o sódio, que é menor do que o potássio. E vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, sendo o maior deles o frâncio. A mesma coisa acontece quando for na mesma linha. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do flúor. O flúor, ele tem flúor, parece tia rosa. O flúor, ele tem o raio atômico menor do que o oxigênio, que é menor do que o nitrogênio, que é menor do que o do carbono, que é menor do que o do boro. Ok? Então, ele vai diminuindo, vai aumentando, vou usar o aumentar de baixo, não, de cima para baixo, então, ele vai aqui. Vou lá, vou começar de novo essa frase, tá bom? Vamos lá, estou ficando doido já. Ele vai aumentar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ok? Continuar. Outra aqui, o que é um raio atômico, gente, e por que ele é tão importante na hora que a gente fala de cálcio, de cátions e de ânions? Presta atenção. Aquele cálculo anterior que eu fiz com vocês é para raio atômico neutro, ou seja, ele não tem nem perca, nem ganho de elétrons de outros locais. Eles estão neutros, tranquilos, de boa, estáveis. Então, mas nós sabemos que a estabilidade do átomo ela não é para sempre. Na verdade, ele fica muito mais de tempo instável do que estável, exceto os gases nobres, que sempre estão estáveis. A relação do raio iônico ela é muito parecida com o raio atômico. Então, quando o átomo está neutro, nós utilizamos o cálculo lá do raio atômico. Quando ele vira um íon, ou seja, ganha ou perde elétrons, se transformando em íons, ele vai ter uma outra relação. Quando ele é um cátion, ou seja, ele perde elétrons, fazendo com que tenha mais prótons do que elétrons, o que acontece com o raio iônico? Ele vai aumentando. Então, quanto mais quando ele perde elétrons, faz com que os dois átomos fiquem mais próximos. Com isso, ele vai diminuindo o seu raio iônico. Ou seja, quando ele é cátion, ele diminui. Por quê? Você não tem os elétrons para ficarem se repuxando. Então, eles vão se aproximando muito mais. enquanto que um ânion, ou seja, quando ele perde, ele perde prótons, mas na verdade ele ganha mais elétrons do que perde prótons. Então, quando ele vai ganhando elétrons, ganha elétrons e aí a eletrosféria fica grandona, fica com uma força eletrosférica muito forte, fazendo com que eles fiquem repuxando um átomo do outro. Isso faz com que os ânions tenham raio iônico maior. Ele vai aumentando no decorrer da entrada dos íons ou do aumento do número de elétrons na eletrosfera. Vamos falar um pouquinho agora da energia de ionização. O que que é essa energia? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado gasoso. Então aqui eu tenho um elemento químico normal, neutro, bonitinho. A energia que eu faço para poder tirar um elétron daqui e roubar é chamada de energia de ionização. E aí vamos atenção aqui. A energia de ionização está ligada ao raio atômico porque quanto mais próximo está esse raio atômico mais difícil é roubar um elétron dele. Então quanto maior é o raio atômico mais fácil é de roubar. Quanto menor é o raio atômico ou seja quanto mais próximo esses átomos estiverem mais difícil é retirar o elétron fazendo com que a minha força de ionização seja maior. como é mais difícil eu tenho que fazer mais força. Então como é mais difícil a minha energia para fazer isso é maior. Então eu tenho que fazer uma energia maior mais forte para poder tirar esse elétron desse tipo de átomo muito próximo. A energia necessária para retirada de elétron ele aumenta a cada retirada de elétron. Então eu tenho cinco elétrons que eu quero tirar. A energia do primeiro é uma. a energia que eu vou fazer para tirar o segundo é maior do que a energia que eu tirei o primeiro. Para tirar o terceiro é maior do que a energia que eu tirei o segundo. Para tirar o quarto é maior do que a energia do terceiro. E para tirar o quinto então é muito maior do que a energia que eu precisei para tirar do quatro. Então a cada retirada de elétrons maior é a energia necessária. Ok? Próxima. Afinidade eletrônica. Essa afinidade eletrônica é praticamente o inverso da energia de ionização. Por quê? A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso isolado recebe esse elétron. Essa é a afinidade eletrônica. Então nós vamos ver aqui as principais características. a afinidade eletrônica se comporta como a energia de ionização só que acrescentando com a diminuição do raio atômico. Os gases nobres têm alta estabilidade portanto a afinidade eletrônica deles é nula porque eles não perdem nem recebem elétrons. Como eles não perdem e nem recebem então a energia de afinidade eletrônica é nula porque eles não vão participar dessa retirada e recebimento de elétrons. Vamos falar agora um pouquinho da eletronegatividade. O que que é isso gente? É como se fosse uma medição é uma característica do elemento químico. Quanto maior eletronegatividade ele tem quanto mais eletronegativo ele tem maior é a sua tendência de ganhar elétrons. Então quanto mais eletronegativo é um elemento químico maior é a tendência dele ganhar elétrons dos outros. Por exemplo eu estou aqui pertinho da tia Thalita eu sou mais eletronegativo então eu pego os elétrons da tia Thalita muito mais fácil do que ela pegaria de mim porque eu sou mais eletronegativo então eu tenho a tendência de ganhar elétrons maior do que de perder e é o que acontece é o contrário do que acontece na eletropositividade o elemento químico quanto mais eletropositivo maior é a tendência dele perder esse elétron então por exemplo a tia Thalita ela é eletropositiva em relação a mim então ela vai perder os elétrons e eu que sou eletronegativo vou roubar delas ou dela no caso como é que isso funciona na tabela periódica ela vai aumentando de baixo para cima e vai aumentando da direita para a esquerda no caso de vocês da esquerda para a direita vocês estão ao contrário de mim então da esquerda para a direita o elemento químico da tabela periódica mais eletronegativo é o flúor logo depois nós temos o oxigênio nitrogênio carbono e eu vou ensinar para vocês depois um outro poema químico para lembrar da eletronegatividade aguardem cenas dos próximos capítulos a eletropositividade por ser ao contrário por ser o oposto da eletronegatividade nós vamos ter essa relação contrária ou seja ela vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda é o contrário da eletronegatividade lembrando sempre que eletronegatividade é a tendência que o elemento químico tem de perder elétron ou de ganhar elétrons e a eletropositividade é a tendência que tem para ganhar perder os elétrons repetindo eletronegatividade tendência de ganhar elétrons dos outros eletropositividade tendência de perder elétrons para os outros os nossos exercícios hoje estão lá na página 151 a 153 levando em consideração os exercícios de aplicação e propostos onde a gente vai corrigir na nossa aula zoom na próxima semana um beijo grande para vocês espero que vocês tenham gostado da aula de hoje eu sei que tem bastante informação então se vocês quiserem ler o livro voltar aqui para tirar dúvidas ou então me mandar as dúvidas eu posso estar tirando para vocês um beijo grande gente espero que vocês tenham gostado de verdade fica com Deus e até as nossas próximas aulas tanto via zoom como aqui pelo youtube tchau tchau